Guarda-vida, já conversou com a criança, vou mostrar para ele o que eu tenho na mão. O que eu tenho na mão, não precisa falar, mas o que você acha? É um brinquedo muito perigoso para a criança. Só isso, tem que ficar de olho todo o tempo, porque dá mais ocorrência. Dá muita ocorrência em Balneária, Cambriu. Salve, rapaziada. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu, Paulão Macanda, guarda-vida Paulão, aqui de Balneária, Cambriu. Estamos aqui na praia central. Vamos ver como está rolando. Galera, respeitando a praia aí, galera. Fala, pessoal. Infelizmente, nesse vídeo não vai ter imagem de drone. Não sei o que dizer, mas caiu no mar. Deu um problema, um pane na bateria. Enfim, o pessoal do Instagram se comoveu, pediu para eu fazer uma vaquinha. Eu vou deixar na descrição o Pix, para quem quiser apoiar. Afinal, o canal é para tentar ajudar vocês aí da melhor forma possível. E aí, agora, umas imagens do que aconteceu para vocês. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o Paulão derrubou o drone na água, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, ele foi reto para o fundo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu peguei o drone e levantei, cara, e saiu voando a minha mão, velho. Ó, tem espaço da areia pra caramba aí. Só que, tipo, pra cá, tá bombando, cara. Essa daqui é a região da Rua 3.700, galera Olha o barquinho pirata ali, ó Galerinha, todo mundo caminhando Várias criancinhas Olha a criancinha bonitinha Essa daqui é uma das regiões mais tranquila Pra vocês virem tomar banho Vocês aí que querem vir pra Balneário Camboriú Essa região aqui Dá pra notar que nem tem muita corrente de retorno Tem uma forcinha, mas tem poucas bandeiras aí Rapaziada, o vídeo de hoje É a respeito pra aquelas pequeninas ali, ó Você sabe quais são os brinquedos campeões de ocorrência? Não? Então vocês vão ver E você que não é inscrito no canal, se inscreva Vocês que gostaram do meu óculos aqui E você que não é inscrito no canal, se inscreva aí O canal que bateu 20k Vocês são feras Fota demais Obrigado, pessoal Com o intuito desse canal aqui Obviamente a gente entreter vocês Mas também avisar e prevenir vocês dos perigos do mar Entenderam? É isso aí Aí, ó, já tem um guarda-vida pisando na areia lá, galera Dá pra notar que hoje, aqui É uma região que tem muita criança, ó Criancinha lá Ó, quantas criancinhas aqui, ó E lá é o poço de guarda-vida Vamos dar um salve Pro nosso amado lá É um desafio que a gente vai ter na praia central Do alargamento, né, galera? Dá pra ver Onde tá a rua O tamanho da faixa de areia que tá aqui Ó o brotherzão chegando aí Amaralde Salve, Amaralde Beleza, cara? Bom dia, cara Bom dia Rapaziada, esse daqui é o Amaralde Galera, pra vocês entenderem A gente usa rádio HT Pra gente se comunicar com vários postos aqui E quem tá falando aí é a central de monitoramento Que é a central onde o Wakanda trabalha Toma conta das câmeras A gente tem câmera super zoom Pra auxiliar os guarda-vidas Tanto no bandeiramento E pra enxergar uma suposta vítima E gravar as ocorrências Que vocês assistem aqui Tico, te apresenta aí, Tico Eu sou o Chico Semaralde Eu sou argentino Fez um ano que estou aqui Estou fazendo ali uma experiência boa Aqui em Baneário E aí Tem um cara que tem muita experiência É, toca aí, Tico Valeu, valeu É isso aí, galerinha Balneário Camboriú Abre as portas aí Pra Argentina Espanhol De tudo que é país aí Salve Vamos lá apresentar o posto lá Salve, rapaz Olha só quem tá aqui Eu aqui, rapazes Boi selvagem Estamos aqui no posto 6 Com o Meneghele Dá um salve, Meneghele Galera, esse daqui é o Antupichuman da Argentina E o Gabriel Meneghele Irmão do nosso amigo Leonardo Meneghele É um médico É isso aí, galerinha Pô, tá sério, rapaz Olha aí, ó Pensando nos conteúdos pra gravar, né, rapazes De volta aí os conteúdos do mar A lombar tá boa? Tá, melhorou, melhorou Só o bumbum do Fabiano que falta ficar zero, né? Ah, deve tá bom já, né? Um mês de foco aí O Fabiano deve tá zerado já Pois é Bacana, eu tô vendo o negócio lá, tô vendo andar até aqueles troncos pra prova, não? Lá, não dá nem pra ver na GoPro Reta aqui, ó Sim, dá pra dar, pô Não dá pra saber o que que é Dá pra dar, pai Rapaziada Dá uma olhada nesses aqui Quem é que não gosta de jogar uma bolinha na praia, né? É top, né? Jogar, pegar um solzinho Só que tem um grande porém, galera É Ela voltou pra mim Só que se ela não voltar O que que você vai fazer? Pessoal Por incrível que pareça A bola é uma das campeões de ocorrência Com criança E até com os marmanjos Justamente porque Você vai querer buscar É aí que dá a ocorrência, galera Então Tem que ter muito cuidado, galera Tem que ter muito cuidado Por quê? É aí que dá as ocorrências Crianças Adoram a bola Não quer perder o brinquedinho Entendeu? Então A gente vai fazer uma simulação pra vocês Galera Tô aqui A princípio Tá tranquilo Entendeu? Nessa região Nessa região aqui, ó Nessa região Não tem corrente de retorno forte Tem uma forcinha Entendeu? Tem uma forcinha Lembrando, galera Que não é porque Não tem bandeira vermelha Você pode pegar e ir lá pro fundão Não Ok Ó Ó Ó o exemplo agora, ó Acabei de cair no buraco, ó Acabei de cair no buraco, ó Aqui, com o alargamento da faixa de areia Formou-se Várias bancadas de areia Várias bancadas de areia Então a galera tem que ficar ligada Ó A água tá aqui, ó A água tá no joelho Ó Ó Ó Ó onde tá agora Tá vendo? Ó Tem que ficar muito ligado, pessoal Tem que ficar muito ligado Agora vamos fazer Aquela simulação brava pra vocês Pessoal Não tá dando pé Não tá dando pé A que custo A que custo Vocês vão vir Pegar a bola, pessoal Lembrando, pessoal Lembrando Que se você cair numa corrente de retorno Você vai ficar cada vez mais longe Da praia Ok? Cada vez mais longe E atenção aos marmanjões aí Galera Sempre prestem atenção É aquilo que O Wakanda diz O guarda-vida paulão Tomem cuidado Vai buscar bola Tem três Palavrinhas de chave Eu quero buscar bola Eu devo Buscar bola Eu posso Buscar bola Fica a dica pra vocês aí, galera Não coloquem A sua vida em risco Por conta de uma bola Beleza, pessoal? Tem que respeitar o mar Ó As criancinhas sozinhas lá Pra fazer prevenção na praia A gente não quer que vocês venham na praia E aconteça essas coisas Ó Olha lá Olha lá, pessoal Eu falei Olha quem tá lá em cima Olha lá Rapaziada Guarda-vida Já conversou com a criança Vou mostrar pra ele O que eu tenho na mão O que eu tenho na mão Não precisa falar Mas o que você acha? É um brinquedo Muito perigoso Pra criança Só isso Tem que ficar de olho Tem tempo Porque dá mais ocorrência Dá muita ocorrência Em balneária Cumbriu Dá muito Pois é Pessoal Vou apresentar pra vocês Um dos campeões De ocorrência Aqui em balneária Cumbriu É Você pensa Que tá seguro aqui? Não Não tá Galera As crianças É o mais comum As crianças Ter uma pranchinha Dessa daqui Ou é uma bola Lá do lado de lá Tem três crianças Que tão com pranchinha Não sei se vocês conseguem Enxergar Ó Tem um pai É uma criança aqui Vou chegar Pra trocar uma ideia Se não quisessem Eu vou cortar Bom dia Obrigão Guarda a vida Paulão Tudo bem? Se importa De eu filmar o senhor? Beleza O senhor sabia Que o que eu tenho Na minha mão É o campeão De ocorrências Aqui em balneária Cumbriu? É E o seu filho Tá com uma lá Mas o seu filho Demonstra Bater nos outros? Não Não é bater nos outros Aqui a gente tem As famosas Correntes de retorno Essa criança Ela pode ser Muito bem arrastada Pra dentro do mar E a gente pensa Que é uma segurança Colocar a braçadeira Na criança Só que De repente Além de pisar num buraco E cair numa corrente de retorno Ela vai parar Onde tá aquela boia amarela Lá no fundo Então a pranchinha E a boia É uma das ocorrências Que dão mais com criança Entendi Então é muito importante E eu te dou Primeiramente Parabéns pro senhor Que o senhor tá bem próximo Que tem A maioria dos pais Deixam as crianças Bem longe Com certeza Hoje por aqui Não tem muita bandeira Mas não significa Que ó Exemplo Aquela menininha Ela tá sozinha Onde tá os pais Não é verdade? Não tem ideia Então justamente Então a gente A gente tá aqui Pra prevenir A orientação É A orientação É ficar sempre junto Sempre junto É aquele famoso ditado Água no umbigo É sinal de perigo Só que Lembrando Que a A nossa água no umbigo Pra ele Ele já pode se afogar Então aqui no caso Tá vendo Tem duas pessoas Lá no fundo Às vezes A criancinha Quer ir Onde tá o tio O tio tá lá Eu também posso Então ele vai lá Então pra ele Ele fica esperando A ondinha vir aqui Ó A ondinha vem Só que o pior É se cair numa corrente de retorno Entendi Entendeu Querido Pô Obrigado Obrigado Pau Obrigado 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 Amém Amém Ficar lá Tomando a cervejinha A mamãe tomando Aquele sozinho E deixar as criancinhas Aqui Entendeu pessoal Vocês tem sempre que ter Uma distância de segurança Esse é o bom exemplo Que eu deixo pra vocês hoje Galera É esse daqui Ó A família junta Agora vamos pra aquele salve Pra galera do Instagram Salve pra Luiz.melo047 Salve pra Anderton Underline Amorim Salve pra Carlos Magarin Meu parceiro daqui De Balneário Camboriú Salve pra Ivonete E salve pra Manu.guilherme Pessoal Perdi o drone Mas o trabalho Vai continuar Com drone Ou sem drone Beijos pra vocês